E aí galera, tô começando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai estar fazendo uma corrida insana, opa, uma corrida insana de Fórmula 1 Aqui a gente tá jogando entre 3 participantes, meu irmão e meu amigo nosso, pra não acabar dando bagunça né Eita, era lá por cima na verdade, eu acabei indo pro lugar errado aqui, é lá atrás o caminho Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro Deixa eu voltar aqui, é lá em cima ó Aqui ó, agora vai É, foi quase, mas não deu Nossa, é o contrário E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí Complicado aqui, aqui é complicado galera É complicado Vamos ver a gamba Tem que embalar um pouco mais para poder ir ali por cima na verdade E por aqui eu não vou conseguir mais sair daqui Vou ter que me matar aqui, começar de novo Esquece, aqui não vai dar não Não deu Não deu de novo Agora vai, agora vai Aí sim Nessa parte aqui, tá ligado Aí se inscreve no canal aí galera Deixa o like para fortalecer a nós Vocês não tem ideia de como ajuda isso Esse aí é longe Vou tentar embalar nesse daqui Não deu Não deu, ah, eu achei que ia dar Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui Ah, eu achei que ia dar uma acelerada Ah, eu achei que ia dar uma acelerada Ah, sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Screw, sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Eita, fala Eita, desgrama acelerar Não Me emocionei muito Que consegui passar daqui E lá Tá dando bom, tá dando bom Ah, deu ruim Ah, deu ruim Errei Errei Sai Esse aqui morreu Que loucura é essa Fórmula 1 É meio antigo Pneu de trilha Vou curar Esse aqui vou curar Vamos lá então Vamos ver se vai dar Agora Eita É sempre assim A gente passa uma parte E se emociona Daí na outra Carta E tal De novo Já vai dar bom Tô sentindo que vai dar bom Não me dou muito bem Com esses trilhos infininhos Agora vai Confia Eita Eita É, não foi dessa vez Acho que eu tentei 20, 30 vezes Tá bom Acho que a moral é ir um pouco mais pra cima Um pouco mais reto Aí, ó Ah, não Eu achei que ia dar agora Tá, agora aqui Agora vai lá Agora eu tô profisso Já nisso aqui Aí sim Em respeito Eu tô passando aqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, não Jackpoint tava ali na frente Vou seguir de novo Vou mostrar pra eu sobrar Vou de primeiro Eu achei que ia passar de primeiro Agora vai Agora vai Caralho Pô, cara De novo Cara Pô, cara Não Descubro Cara Agora vai Agora vai Aí sim Agora deu Agora tem que voltar Mostrar que nós é bravo Vamos voltar de primeira Agora tá dominado Tá dominado essa pista Eita Eu tava bem muito emocionado No final Que isso não tá ruim Olha aí Ó Tô na maciota aqui Que eu tô cansado De ficar caindo Sacanagem No finalzinho Bora, vai Eita Passa uma parte Você emociona na outra Tá sempre errado Engraçado Deixa eu olhar Mais calma Aqui Que que é isso Ah, tem que descer reto Pra baixo Tá bom Então Vou falar pra vocês Isso aqui não vai ser fácil Não Deixa eu dar uma olhada Aqui Mas pelo que eu vi Tem que andar de lado É, lá por cima Que tem que Tem que andar de lado Olha lá Ó Não vai ser fácil Tem um bom pedaço De lado Lá em cima Se o carro desgrudar Não tem o que fazer 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 Aí a parada da verdade é, mas vai dar bom. Pega a visão, depois de muito tempo treinando, eu acho que agora eu peguei a Matson. Agora, agora, agora vai. Olha aí, olha aí, olha aí, aí sim. Meu Deus, nessa parte eu nunca cheguei. Ah, não. Cada vez um pouco mais longe. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aí sim, respeita, passei. E aqui? Por aqui não dá, hein? Vamos lá por causa dessa área aqui. Tem que fazer a volta. Tem que fazer a volta aqui por cima. Fórmula 1 foi feita, vou passar aqui, olha só. Atei certinha a medida. Isso aqui deve dar uma bagunça cheia de gente aqui. Meu Deus do céu. Imagina o sofrimento para passar aqui um derrubando o outro. Assim já não é muito fácil. Imagina o meu Deus do céu. E agora? Atei certinho. Aqui vai ser ossado. Isso aqui é reto para cima, como é que eu vou subir isso? Agora vem aqui. Atei certinho. Agora vem, olha. Esse negócio é a gente. Vai ser a gente. Vai ser a gente. Vai ser a gente pra baixo agora. Vai ter o ouro. já é agora é só para bom e aqui Hum, tem que ter o globo lá Tenta mais uma vez Agora vai família, agora vai Ah não, quase deu Mas se eu tentar pelo outro lado é mais fácil Não precisa tirar tanto Isso Vou segurar um pouco Toda hora caiu E aí 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 Valeu E aí E aí